A chama aqui, uma metralhadora na Feira do Rolo, mano. Quanto é um Famicom desse, pai? Parece que é um caminhão aqui, mano. Moeda da Nova Zelândia. Ele volta normal, ó. Outra avião na Feira do Rolo! Qual que é a da bandeira aqui? Card Sonic 1 europeu, tá um pouquinho arregaçado aqui. Eu precisei fazer essa pausa durante o vídeo pra falar pra vocês, pra vocês apoiarem o produtor de conteúdo de vocês, que tá indo a um encontro muito mais raro. Aqui é sabadão de manhã, aqui nós estamos na rodovia. E, cara, deixa seu like, dá essa força pra gente aí, considera virar um membro do canal ou então ajuda pro Pix e se fortalece mais o rolê. Pois nós vamos ao encontro do mais raro. Ó que da hora, gente. Chama aqui uns joguinhos de DS. Da hora esse aqui, mano. Ó. Sem nem que jogo que é esse aqui. Parece que é Bray Blade, ó. É Bray Blade, tá marcado aqui, ó. Aí vem aqui, ó, um Mario 3D Land. Esse aqui é só o VMA. Da hora, hein? Mario Kart DS, que é o brabo, né? Agora tem um ali que me chamou bastante a atenção, hein, mano? Esse aqui é o... O Yu-Gi-Oh! World Champions 2007. Eu não cheguei a conhecer essa versão não, mas o Yu-Gi-Oh! é bom, né, mano? O Yu-Gi-Oh! ele fez bastante sucesso no Play 1, né, mano? Quem que jogou a versão do Play 1, mano? A versão do Play 1 é sensacional, mano. Né? Tem aqui um Famicom aqui na caixa. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele tirou o Master ali, ó. Aí ele colocou ali um Xbox. Olha o Xbox, mano. Judieira do Xbox. É, caramba. De Mega Drive você não tem nada, não, né? De Mega, cara, eu botei só esse... Só esse da Tectoy. E uma fitinha perdidinha por aí. Tá certo. Joguinhos aqui, ó. Shinobi aqui do... Vou pegar outra caixinha, né? Do Game Gear. Ali tem um Sonic. Ali tem outro Yu-Gi-Oh! Deixa eu ver aqui, ó. Ó o que nós achamos. É um Game Gear, ó. Ó, da Tectoy esse aqui, mano. Alô, Tectoy, mano. Você vê que esse logo aqui é mais envergado, né? Quanto sai um Game Gear desse, ó? Cara, esse aí tem hora que ele dá a imagem, tem hora que ele não dá. Tem que fazer a EPS dela, né? Deixa eu ligar aqui, peraí. Esse sai quanto? Esse eu faço 500 com os dois jogos. Dois jogos. A gente se sintroniza aqui, né? Tá certo, gente. Ó, 500 conta aqui, ó. Tem também os negocinhos de Wii. Aqui é um SJ6000. É isso? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Esse é um Tectoy. Esse é um Tectoy. Então, vai embora. Deus do teu brasileiro, tá a hora. Show de bola. Valeu, patrão. Obrigado, hein? Desabençoe. 50 mil inscritos, meta que buscamos. Sorteio na Twitch, prêmio que entregamos. No comando, colecionador concentrado. Cadeira no chat, conexão do outro lado. Alícia, Drago e Damar. Desafios intensos com a comunidade. Juntos somos imensos. Cadeira lendo, interagindo, representando. Enquanto o colecionador vai destravando. Ó, borracha. Ferramenta é o que tá tendo na feira do rolo hoje, hein, mano? Hoje, ferramenta, uns pouquinho de cada um tá tendo, ó. É alicate, até o machadinho ali também tem, ó. Um... Uns adaptadorzinho. Bastante coisinha. Ó aqui, ó. Bolsa também, ó. Esse gai volta que gosta de bolsa também, ó. Bastante coisa. Tem uns negocinhos que eu não sei o que é esse aqui. O que é esse aqui? Esse aqui, não sei o que é. Parece aqueles bagulhos de Xbox. Não parece, não é. Aqueles adaptador do... Pra... Pra Xbox 360. Não é? É isso mesmo? É, cara aí. É isso que eu tô falando, ó. Parece que é um caminhão aqui, mano. Ó. Da hora isso aqui. Isso aqui também de Xbox 360? Não, né? Isso aqui não. Isso aqui é um cooler fan. High Efficient Cooler. Pior que é um cooler pra Xbox 360 também, mano. É mesmo, ó. Tá marcado aqui, ó. Xbox 360, ó. X Cooler. Pra colocar atrás do videogame. É isso mesmo, gente? Tô na dúvida aqui, mano. É, velho. Não enrola não, velho. Isso é diferente, mano. O que é isso aqui? Aqui, capeta? Parece que é, mano. Mas é isso mesmo. Ó, amiga, bondi. Isso aqui é de Xbox 360? Sim. É? Quanto que é uns desse aqui? Esse aí? É. Esse aí tá 30, 2x50. 2x50. E é a bateria? Também. 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 Tá, eu fiquei... Os todos que tem aqui são. É. Esse aqui também, ó. Que é o último que eu tenho. Falei... Eu fiquei na dúvida aqui. Eu falei, rapaz, acho que é o caminhão aqui, ó. Esse aqui também. Ah. Esse aí eu pei dele. Eu tenho duas peças dele agora. Ah, esse aqui é do Nintendo Wii, né? Esse é do Nintendo Wii. Esse aqui também é. Esse aqui. Ah, esse aqui do... Esse aqui também é 25? É 2x50 isso aqui? Tá. Esse aqui é do Nintendo Wii, ó. Acho que eu tava na dúvida, eu tava olhando, eu falei, acho que... Esse cabo, você já tem esses cabos tão original, hein? Esses cabos aqui? Isso é original. É o P3 aqui, ó. Alô, Pinguinho? CP3 aqui, ó. Não dá nada. Tá certo. Obrigado, amiga. Desabençoe. Ah, também. Aí, gente, ó. Da hora. Tem muita coisinha ali, ó. Vamos ver aqui do outro lado aqui. Ah, tem uns... Como é que fala? Uns balde aqui. Vai ficar um caminhão ali, mano. Vai ficar um caminhãozinho de... 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 De cooler ali da Xbox, mano. Não dá nada. Moeda da Nova Zelândia. Deixa eu ver. Moeda da Nova Zelândia. Moeda bonita. Ó que da hora, gente, ó. Moeda da Nova Zelândia. É 50 o quê? É. In the over. In the over. Como é que se pronuncia isso aqui? Essa moeda hoje, ela tá avaliada em 30 reais. Tá valendo 30 reais. Ó, gente, aqui... O rapaz tava explicando pra mim aqui, ó. Essa daqui é a... Pode se quiser tirar uma foto. Não, não. Só pra mostrar aqui a coleção aqui das moedas da Copa, das Olimpíadas. E aí, a moeda da bandeira, que é essa daqui... Se você quiser um albinho desse, se você vem sempre na feira, aqui é meu ponto. Aí eu te trago um albinho. Ele tem preto e branco. Preto e branco, esse aqui. Essa daqui, ele mostra as informações das moedas. Por que que a moeda da bandeira é a mais barata? Ela foi lançada em 2012. Só tem 1 milhão 850 mil moedas no mundo. E as outras tem tudo 19 milhões. As outras não fogem do padrão. Todas tem 19 milhões aqui. Então, as outras é mais fácil de encontrar. Só por isso que a da bandeira é mais cara. Apaziada, olha essa caixinha do amor. Essa daqui é a do Xbox 360. E tem uma edição aqui que é muito top, mano. Essa daqui é a do Call of Duty. Ele vem com uma case de lata. É o Black Ops, ó. R$200,00, mano. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu acho que eu não consigo... Ah, consegui abrir, ó. Vem com manual, é de lata, essa parte de plástico. Vem um CD aqui. Acho que é só um CD só. Originalzinho. Tá custando R$200,00 na feira. E aí, vocês acham que esse preço tá bom? E eu não entendo. Eu tô bem por fora dos preços de Xbox. Mas a caixa, assim, mano, ela tem um alto relevo muito top, né? Vamos pegar aqui, ó. Um outro jogo aqui, ó. Deixa eu ver um joguinho bem aleatório. Esse aqui, ó. Não conheço esse aqui, ó. É o Dark Sector. Será que esse jogo é bom? Diferenciado no rolê. Não conheço. Tá custando aí que R$40,00, né? Vamos aqui pegar mais um joguinho aleatório de origem duvidosa aqui, ó. Esse aqui... Não, esse aqui nem é de Xbox. Esse aqui, não. Esse aqui, não. Deixa eu ver esse aqui, ó. Esse jogo é o NBA Bowler Beats. Esse é de Kinect. Será que é legal? Diferenciado, né? Tá custando também R$40,00, né? Edição especial não tem pouca coisa aqui. Tem uns outros Kinect ali no cantinho. Tem até CD ali jogado no canto. Diferenciado no rolê. Ah, olha que legal, gente. Achamos... Ah, não. É o mesmo, né? É o mesmo que ele caiu ali dentro. Mas, ó. Pra gente finalizar, vamos colocar a gameplay do NFL. Esse jogo aqui é muito legal, mano. Borracha. Olha só que negócio da hora, ó. O carrinho vai andando, a roda vai inchando. Ué, que da hora, velho. É da estrela. Esse é o seu nome, é antigo. Só o dele, aí. Deixa eu ver. Aí ele volta normal. Ele volta normal, ó. Que da hora. Caramba. Eu esqueci o nome dele. E quanto que é o valor de uma oportunidade dessa? R$70,00. R$70,00? Aí, gente, ó. É da estrela. É da estrela, deixa eu ver. Da estrela. É, cara. É da estrela. R$70,00 um carrinho desse? R$70,00. Diferente, hein? Tá faltando coisa nele? Tá faltando umas pecinhas. As pecinhas nele, né? Mas a roda... Só a roda já paguei um pau. Essa rodinha dele é diferenciada, hein? Tá aí. E o barquinho desse aqui? Quanto sai? R$150,00. R$150,00. Tá aí, gente, ó. R$150,00 um barquinho. É de Lego esse aqui, não, né? Isso é Imaginex. Imaginex. Da hora. E se colocar na água, ele boia mesmo, né? Boia. Boia. É, ele só nasceu pra isso, né? Não é pra afundar, não, né, mano? Então tá aí, gente. E não tá no chão, não, hein? Tá em cima da mesinha, rapaz. Você é maluco? Ah, ó, cara. Aí, o bagulho tem posição de ataque mesmo. Olha. Esse é o Brasil que nós quer, hein, mano? Da hora esse aqui, hein, gente? Rapaziada, essa da banquinha aqui, ó, é uma das melhores da feira, né, Fábio? Ó, você parou o canal no YouTube? Faz tempo. Ô, rapaz, faz isso não. Como que é o nome do seu canal? Fábio Gamer. Fábio Gamer. E parou por quê? Abandonou, desanimou, né? O YouTube tá foda, mano. Prendi à vontade. Gente, nós que tá no YouTube, nós tá lutando, pai. Ajuda nós aí, mano. Você só reclama, você leva informação pro cara, leva um benefício que você mostra às vezes uma banca que tem um preço legal, ou coisa do tipo, ou um item que você não encontra, e aí o cara vai lá ainda nos seus vídeos e fica xingando. Detona você. Rapaz, tem que ter um... Pera, pera, pera. Outro avião na feira do Rolofi, mas não para, as oportunidades tá voando. Tem que ter um saco desse tamanho pra aguentar, né, mano? Deixa lá. Complicado. Agora a gente tem que vir na feira pra ver o preço. E olha aí, gente, uma Mega Games 1 europeia. Essa aqui é esse cartilho exclusivo da Europa, né? Isso é diferenciado num rolê. 100. É 5 quanto, você falou? Não é não? Ele deu até uma risadinha assim, não sei se ele vai fazer 3. Quanto que é um desse? Esse aí tá 45. 45 reais? E aí, gente, vale a pena? Esse é um de 3 em 1 oficial, hein, mano? Da Europa. Rapaz, o cara tá vendendo não sei o que ali, tá um som alto da peste ali, mano. Ah, um Iron Flash. O primeiro é que ele não encontra um cara inteligente que sabe que é europeu. É, não, eu sei, não. Porra, o maior colecionador de Mega Drive do mundo não saber que é europeu, dá licença. O cara vê, acha que é o mesmo. Acho que é o mesmo, né? É europeu. É, e outro, não funciona nos Mega Nacional, não, hein? Eu sei que não. Você vai tomar bica, hein? Cuidado, hein? Funciona no Mega Drive 2017, se tiver atualização do Neto. Ó, esse aqui é um Iron Flash aqui, diferenciado. Essa aqui é 5? Essa aí é 90. 90, né? Ah, foi isso que eu disse. 90 conto, só de raiva, gente. Ô, rapaz. E os cartinhos do Super, tá por quilo aqui? Como é que é? 30, 40. 30, 40. Dragon Ball Z2 aqui, ó. Boa. Da hora. Isso aqui é original, só que é um joguinho de corrida. Joguinho de corrida original, sem parafuso. Sem parafuso. Chip de origem duvidosa. Nossa, que é paralelo. É paralelo, né? Eu senti que você queria dar o golpe. Olha essa aqui. Outro avião na feira do rolo, mano. Mas não para. Não vai parar hoje, não, é? Caramba, eles estão voando tudo pra Carapicuíba, mano. E outro? Fábio, você mora na onde? Carapicuíba. Vai pra lá daqui a pouco, mano. E olha só, tem aqui um kart Sonic 1 europeu. Tá um pouquinho arregaçado aqui. 30 contas isso aqui? 140. 140, foi quase isso. Vamos abrir pra ver. O que tem aí de diferente? Os Manuel, tudo de época. Os Manuel. Olha, gente, olha o Manuel. O que tá esbarulando? Olha, meu Deus, o rato comeu aqui, mano. Olha. Moça. 140, mas não dá pra fazer por 20? Confia. Dá pra negociar, né? Não dá pra negociar, né? É. E essa daqui? Essa daqui também tá tudo comido, né? Essa aí é 120. O que aconteceu? Você deixou perto de ratoeira? O que aconteceu? 120. Europeia também, da hora. Ah, o NFL, quarterback, clube 96, boa. Essa daqui, esse jogo é legal. Legal. Eu curto futebol americano. Você nem curte, você nem conhece, cara. Ele fala, tá falando que é legal? Não, futebol americano é futebol. Futebol curte? Curte mesmo? É, cara. Os super boas, melhor. O tecno super boas aqui, ó. Esse é cinco contas, né? Vem na caixa de VH. O futebol americano que eu acho mais topo, que eu joguei assim, foi aquele 2K2 do Dreamcast. 2K2 do Dreamcast, boa. Esse é o Brasil que não é esquema. Nós somos os heróis da madrugada Os borrachas que lutem Vamos lá. Com a música como arma Quebrar as correntes Vencer os desafios Os borrachas que lutem Gritando bem alto Quanto custa só a moeda da bandeira? Quanto custa só a moeda da bandeira? Eu achei que eu vou comprar ela Ela tá entre 120 e 180 180 reais Ela caiu, caiu, é. Dependendo do estado Dela, de conservação Ela tá variando entre 120 a 180 reais 120 Uma moeda de 1 real valendo 120 reais Aí, ó E às vezes a gente pega a moeda E a gente nem vê Qual que é a da bandeira aqui? A da bandeira é essa Só que ela tem a bandeirinha, né? Aqui atrás, ó Essa eu vendi Eu tinha as duas E eu tava precisando de dinheiro Ah, então tá certo Agora eu vou repor ela, né? A da bandeira tem que ficar ali É Então só tá faltando a bandeira, então Olha que da hora, gente É a primeira, né? Então tá aí, ó Informação e cultura, né? Fecha aqui Cásco de trazer hoje Vamos ver se ela aparece Ó, Rio 2016 Tem umas outras aqui também Ó, dá hora, patrão Dá hora É bom que a gente Essa moeda aqui é de cruzados Deixa eu ver aqui, ó Cruzados 1970 Essa outra aqui é de 1900 e Olha o detalhe dessa moeda, gente Essa aqui é bonita pra caramba, hein, mano? Depois cedo dá bombou Soltando o Kame, Kame, Rá Tem umas tricã Me casar de frente pro mar No povo do Sayajin O rebentão vem dançar Polas do dragão Arrastando até com o chão Esquei Red Bull É só diversão Na dança das esferas Do que é ilusão Aí, borracha Olha o que a gente achou aqui, ó A chama aqui é uma metralhadora Na feira do rolo, mano Olha E essa daqui é uma réplica Verdadeira, hein, mano? Bom, não é verdadeira Mas a réplica é verdadeira Ela tem todos os detalhes De uma original, mano Segundo a moça aqui Ela falou que um policial Passou aqui pra dar uma olhada Né, um policial apaisando aqui Ele falou que Essa daqui é uma Uma réplica bem Bem idêntica, né? Sabe quanto tá o valor Dessa oportunidade? Saindo 50 conto, mano Ah, caramba E olha o Taz emocionado ali, ó Tá emocionado esse Taz aí, mano Diferenciado no rolê, né? Então, tá aí Obrigado, amiga Desabençoe Né, a gente vem mostrando aqui, ó O que a gente encontra Olha uns joguinhos aqui Na feira do rolo Tchau, pés Mano, meu Deus do céu O que é isso aqui, mano? É um negócio ali, ó É uma coisa Tá ali administrando ali, ó E, ó O que mais que a gente acha Aqui na feira, ó É só as oportunidades Tem uma caixinha do Kinect ali, ó Kinect ali A gente vem achando ali O que que é isso aqui? Não sei o que é isso aqui não, mano Um bagulho de três botão, mano Põe três botão no comentário aí, mano Sei lá o que é isso, mano Tem muita coisa que a gente vai procurando A gente vai achando Mano, os caras vendem garrafa E tá vazia Ah, caramba Você acha que eu tô brincando? Eu tô falando a verdade A garrafa tá vazia Que da hora As garrafinhas vazias, mano Ó A banquinha tá fortificada, hein, mano Se aplica Se aplica no canal, mano Ó que da hora O que mais? Aqui tem roupa Tem uns notebook Tem aqueles DVDs Esse DVDs fez muito sucesso Na Feira do Rolo, antigamente, mano Aí a gente vem indo aqui, ó O que mais? Aqui tem roupa Tem sapato Tem garrafa térmica Tem CDzinho das antigas Né? Tem, ó Máquina de costura Ó essa aqui, ó Essa é das antigas, mano Bom dia, patrão Quanto que é a máquina de costura dessa? Quanto que é a máquina de costura dessa? É sua? Quanto que é? Tá, 85 85? Direitinho, novinho Tá certo 85 reais Obrigado Esse aqui é o que? Esse aqui é o inspirador automático Ah, é daqueles robôzinhos que ficam andando na casa Limpa a casa e você fica assistindo cada vez Limpa a casa e fica assistindo TV Quanto que é um bichinho desse aí? Isso aí vai embora agora é 50 50 quanto? Funcionando? Tudo funcionando Funcionando Eita peste, mano Isso é o Brasil que nós queremos Obrigado, patrão Desabençoe Se você voltar, é 80 Se você voltar, é 80 Tá certo Tem que aproveitar as oportunidades Tá aí, gente 80 quanto? Não dá nada, mano Tá legal saber fazer negócio Ó, tem umas coisinhas ali Tem uns cabinhos Tem uns adaptador Aí geralmente nós temos umas lâmpadas Tem caixa de som Aqui tem bastante coisinha, né? Uns acessórios bem simples assim Ó, da hora Os fonetizinhos de ouvido Aqueles legocinhos de De computador Da hora O que é isso aqui, mano? Isso aqui é o que? Mas deve ser um gatilho de alguma coisa Isso aqui, ó Achamos um gatilho de alguma coisa aqui, mano Da hora, mano Então só vamos Assistiu o vídeo inteiro Digita a palavra fé Que eu vou deixar um like Um coraçãozinho Considere se tornar um membro Ou então ajude o canal com o Pix Qualquer valor ajuda demais E fortalece o rolê Vê os últimos vídeos Os cards estão na tela Esse vídeo da caixa Ele tá bombando Clica nele e assiste aí Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos